Fala galera, eu sou o Head Coach Luiz Aguiar e estou aqui para passar para vocês o treino de 3 de junho, quarta-feira. Essa quarta-feira nós vamos começar com um aquecimento de 6 minutos, focando exclusivamente na qualidade, em que vocês vão fazer 5 repetições de inchworm, que é aquela caminhada para frente até a posição de apoio e volta a posição inicial, em seguida você vai fazer 20 Jumping Jacks, que é o famoso Polichinelo e para finalizar você vai fazer 60 Single Wonders, que são os saltos de corda simples, ou seja, cada passada de corda com uma repetição. Então foca na qualidade dos movimentos e termina essa parte bem aquecido, porque hoje o treino está caprichado. Música Música A segunda parte do treino é um core que vai durar 11 minutos. Nesse core, você vai ter a primeira parte com 4 minutos, vai descansar 1 minuto e depois a segunda parte com 6 minutos. A parte de 4 minutos é um único exercício, você vai fazer um Plank Hold. Dentro desse tempo, você vai tentar ficar a maior quantidade possível, se possível o tempo inteiro, na posição de prancha sem precisar descansar. Caso seja necessário, não tem problema, você pode descansar à vontade, desde que você sinta que está estimulando o seu core de maneira adequada. A segunda parte, que tem 6 minutos, você vai fazer dois movimentos. O primeiro são 10 repetições de Hollow Rocks e o segundo são 10 repetições de Crossing the Up. Esse Crossing the Up, cada vez que você subir cruzando um braço com uma perna, você vai contar uma repetição. Ou seja, são 5 repetições somando as duas pernas, para totalizar as 10. Então, foca na qualidade, mantém a parte isométrica, que é o Plank Hold, bem firme. E no segundo, não pensa em fazer um volume muito grande, pensa em dar qualidade ao movimento, para você realmente estimular o seu corpo, o ódio. E no segundo, não pensa em fazer um volume grande, pensa em que você tem 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 um volume grande, pensa em O nosso odd tem uma duração de 15 minutos hoje. O formato que nós vamos trabalhar é o formato E-MOM, ou seja, a cada minuto você tem uma tarefa para cumprir e o que sombrar dessa tarefa vai ser o seu intervalo. Primeiro minuto, você vai fazer 20 push-ups. Esse push-up é hand-release, ou seja, cada vez que você deitar no chão, você tem que tirar a sua mão, colocar a mão e empurrar novamente para ficar na posição inicial do apoio. Acabou! Vamos dizer que você gastou 40 segundos para fazer os 20 push-ups. Se você gastou 40 segundos, você vai descansar 20 segundos, ou seja, o que sobrou do minuto. O segundo minuto, você vai fazer o Weighted Sirap. Você vai pegar uma sobrecarga, que pode ser uma mochila, um medibol, uma anilha. O peso que você tiver em casa e que seja possível para você completar 30 repetições do Weighted Sirap. Quando você finalizar, você vai descansar o que sobrar e iniciar o minuto 3. O minuto 3, ele é Swing. O Swing, se você tiver anilha, carobel, mochila, vai dar para você fazer perfeitamente. Ou até mesmo, caso não tenha, pegar um alimento, botar numa sacola que seja firme e resistente e que você consiga fazer o movimento do Swing sem correr risco desse material voar na sua mão. Então, pega um implemento que seja seguro para você fazer o Swing e ir focando sempre na potência do quadril e estimular bem a extensão do joelho e quadril para você poder projetar esse peso para cima e fazer com qualidade. O número de repetições do Swing para o terceiro minuto são 20 repetições. Acabou, você conseguiu fazer o primeiro, o segundo e o terceiro minuto, o quarto minuto ele vai ser de intervalo. E aí você vai voltar e vai repetindo as séries até completar os 15 minutos. Não deixa perder nenhum round. Tenta focar em não estourar os tempos. Se você estiver estourando, vê se a carga está te atrapalhando. Se estiver atrapalhando, você pode ajustar o peso. Se estiver sobrando muito tempo, tenta dificultar um pouquinho mais o movimento. Bota um pouquinho mais de carga ou cria dificuldade. Por exemplo, no push-up, fazer um push-up declinado. Coisas que vão te deixar bem estimulados para a série. O importante é, dentro dos 15 minutos, você se doar 100% e se possível não perder nenhum minuto. Detona! O importante é, dentro dos 15 minutos. Tchau! 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 Tchau!